Bem amigos empurradores de carro de todo o Brasil, falamos mais uma vez com imagens diretas aqui do Barreiro para um episódio hoje dedicado a um dos maiores projetos, maiores e melhores projetos da história da indústria automotiva. Eu tô falando de quem? Dele, o Uno! E nós trouxemos aqui hoje essa jovem cheia de histórias, porque essa jovem tem um Uno, que é uma fábrica de histórias. São tantas histórias que eu falei, não, vem acompanhada, porque o dono do carro velho, ele nunca conta tudo os problemas. Ele sempre conta só o grosso, omite uma parte ou outra para ninguém falar mais, pelo amor de Deus. Então eu trouxe, ela veio acompanhada, porque a companhia é quem conta todas as verdades, não é não, Renata? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Nós estamos recebendo aqui hoje um dos maiores especialistas da cadeia automotiva de todo o Vale do Aço, uma referência em chaveiro. Praticamente o Batman do Vale do Aço, salva pessoas, entendeu? Este homem que tá aqui com a gente hoje, Vanício diz que chave, aplausos na sua casa pra Vanício. Vanício que trabalha com Uno. Uno há muitos anos, né? É, o carrinho. Tem que ter a conta, 20, 25, 30. Carrinho de batida. Carrinho de batida. Quanto tempo você tá com esse Uno? Ah, já tem uns 10 anos. Sério? Sério. 10 anos com o Uninho. Sofrendo na luta, mas tamo junto, tamo ali. E você sofre junto. Sofre junto. Desde o início, irmã. Irmã, tem nome o Uno? Tem. Tem. Aí, já começou, tá vendo? Qual que é o nome dele? Chuchu Móvel. Chuchu Móvel. Era como eu chamava meu marido e ele me chamava. Na época que a gente namorava. E ela que deu esse nome. Ah, os dois chuchu e chuchu Móvel. Gostei. Gostei. Onde você arrumou esse Uno? O carro, na verdade, é do meu marido. Quando a gente namorava, ele comprou de uma outra pessoa que trabalhava com ele. Então, já vende histórias aí esse Uno, ele comprou. E aí, a gente continua andando com ele. Na verdade, eu saio mais com o carro, mas ele é de verdade do meu marido. Agora, tem uma teoria que carro velho só anda bem quando nós estamos sozinhos. Exatamente. É? Com certeza. Quando você tá acompanhado, ele vai lá e... Principalmente se for data importante. Com certeza. O dia que não pode falhar. Exatamente. Que perrengue vocês já passaram com esse Uno, assim? Que é como você falou, quando é datas importantes. Ele é o carro dos eventos de família. E aí, teve um casamento na cidade de Convelo, da minha prima. E ela marcou essa data, assim, era o evento do ano. Ela escolheu a data pensando em todo mundo da família. Aí, nos preparamos pra data, tudo. Chegou no dia que a gente ia viajar. A gente ia nascer. Se o casamento era no final de semana. A gente normalmente trabalha e vai depois do serviço. Só que nesse dia, um milagre aconteceu. E a gente conseguiu ser liberado antes. Então, a gente ia chegar mais cedo. Aí, nós fizemos uma surpresa. Nós falamos assim, não vamos avisar. Porque nós vamos chegar lá de surpresa. Que ela vai ficar toda feliz, né? Saímos depois do almoço. Fomos, pegamos bem. O que ele dava no carro? Eu, minha irmã, meu marido, a minha mãe. E pra piorar, tinha uma carona que era amiga da família que tava indo junto. Aí fomos indo bem, tal, 0,40. Aí a gente costuma fazer uma parada naquele restaurante de estrada, o Maquiné. Também já é carinho, né? Mas a gente gosta de parar ali. Paramos, tudo tranquilo. Saindo do Maquiné, a gente não andou nem um quilômetro. O carro morreu do nada. Aí eu falei assim, gente, não tem base. Aí, tamo lá. Falei, é, o jeito é pedir ajuda. Começamos a cenar no meio da rua. No meio da BR, ainda no acostamento. Hoje, gente, veio um Fusca, mas tão arrumadinho. Aí o motorista parou, tentou ajudar a gente, mas o carro também não pegava, não tinha jeito. Aí ele foi e falou, né, do atendimento da 0,40. Ligou pro pessoal pra pedir um rebote pra gente, só que eles só levam até certo trecho. Tipo um posto de gasolina ou um restaurante da estrada. Chamamos o reboque. Gente, um luxo reboque da 0,40. A gente não sabia que era de graça. A gente ficou assim. E eu descobri que era de graça. Falei, sério, gente? Eu andando aqui esse tempo todo sem o Fusca, mim? Exatamente. Manda quatro reboques, não é? Exato. Mas aí, quando ele chegou, viu que tinha condicionado, pensando assim, meu Deus, quanto que vai custar esse reboque? Exato. Eu já tava preocupada com o custo que saiu o reboque, o próximo, né? Que a gente ia ter que ficar ali, esperar a mecânica. Aí já tava passando as horas. Você já tava com fome, já tava estressado. Não conseguia resolver o problema do carro. Aí a gente falou assim, é, não tem jeito. Nós vamos ter que ligar pra minha prima e contar pra ela, né, que aconteceu o problema. Aí ligamos, contamos que a gente tava lá, que tava precisando de ajuda. Aí ela pediu outro primo pra ligar e mandar o reboque. Aí o reboque chegou, já tava de noite. Aí chegamos finalmente em Curvelo. A gente tava cansado, já estressado, todo mundo foi do BIM, porque no outro dia que a gente ia procurar saber o problema do carro. Aí no outro dia, meu marido saiu com o meu primo pra poder procurar, saber o problema, e descobrimos que era a bateria. Trocou a bateria do carro, o carro ficou ótimo. Aí o casamento foi um sucesso, né? Todo mundo conseguiu se divertir depois disso. Mas na volta a carona não voltou com a gente. O que será? Eu fiquei pensando nisso. E você com o seu companheiro Uno, companheiro de vida e de trabalho, onde é que é o lugar mais exótico, mais inusitado que vocês têm que se meter pra salvar clientes? Bom, a gente vai em todo lugar, né? Todo lugar, mina, etc. Entra em Rio, porta córrego. Mas um lugar diferente, estranho, que eu já fui muito. E às vezes acontece motel, por exemplo, salvar a turma, né? Mas aí a esposa não acha ruim, não, ou, Vanício? Você fala, tô indo pro motel e... Não, já aconteceu um outro fato também da pessoa ligar pra ela, bem lembrado. Eu fui, eu tava em casa, ligou, era à noite, falei, vou ali no motel CIS. Eu vou ser propaganda que é um amigo dele. Eu fui pra socorrer um conhecido também. Aí, ela me ligou depois contando, né? Que ligaram pra... Alguém me viu entrando no motel, velho. Era à noite de, se eu não me engano, uma sexta passada. Alguém de um ano entrando. Na época ele era flotado, hoje nem é mais. Eu não flotei desse outro. Aí eu entrei, alguém ligou pra ela e falou assim, aqui. Beleza, velho, você sabe onde seu marido está? Ela falou, sei, tá no motel. Aí a pessoa desligou. Ai, achando que ela tava junto. Achando que eu tava com outra, velho. Não, é a mãe que ela falou, oi tá no motel. Ah, não, deve ser ela, é ela. Bem lembrado, bem pensado. Eu nem imaginei disso. Eu achei que a pessoa pensou, ela sabe, tu. Pensou que era ela. Ou então tá achando que sabe que é. Ou então sabe que tá tudo bem, velho. É. E o Vanício, e o Uno antigo tinha uma vulnerabilidade? Que por causa dessa vulnerabilidade, o Vanício quase que vai preso. É. Mas o que que aconteceu? Só não fui preso porque nossa profissão, vale a pena ressaltar isso antes da história, porque nossa profissão de ser chaveiro, igual aqui mecânicos, né, geralmente são conhecidos por todos na cidade, principalmente quando é interior. Principalmente pelo polícia, né. Bom, eu cheguei, parei o Uno 8 horas, vim pra loja, parei um pouquinho afastado da loja que é centro, é difícil de estacionar, e fui pra loja. Na hora que eu cheguei lá, um ajudante já me falou, Vanício, se puder acelerar porque tem um senhor com um problema numa cidadezinha vizinha, que chama Bela Vista de Minas, dá uns 12 quilômetros, 10 a 12 quilômetros. E ele tá esperando meio congêncio que eu preciso trabalhar. Falei, não, beleza. Peguei a chá, peguei a maleta, rapituf, entrei no Uno, ele que teve, tup. Eu percebi até, parei estranho, que a chave não queria, ele abriu bem, mas pra ligar deu um agarradinho. Mas eu sou chaveiro, o carro é um Uno. Tá tudo bem, né, até melhor quando ele falha que dá um, né, um agrafe. Então liguei e fui embora, cara. Tô indo, velho, tô cara, não percebi nada, 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 nada. Tô indo, na hora que eu tava chegando na cidadezinha, eu costumo não correr muito, não, soube de andar bem, de vergar mesmo pra só correr. A criatura atrás de mim me acompanhou mais ou menos uns dois quilômetros, eu percebi aquilo. Mas eu tava indo no mesmo caminho. Na hora que eu ia pra entrar na cidadezinha, eu acho que eles estavam esperando alguma coisa, eles não sabiam quem tava no carro. Tem uma pista pra esquerda, que você pega a rodovia BR e sobe pra cidade, Bela Vista de Minas. Eles viram que eu subi. Comecei a subir. Aí eles já ligaram a Sirene e o Viroflex. Deu duas apitadas. Eu vi aqui, pra mim tá, parei. O policial veio meio com a mão na arma preparada, mas não apelou, você tá entendendo? Porque eles viram os movimentos. A polícia é muito inteligente nisso, ele viu que eu andei devagar, não era uma fuga. Não fugi deles. Eles têm muita visão sobre isso, eu acho que isso ajudou. Aí ele veio com a mão na arma, olhou lá dentro. Te conheço, ué. Puxa vida. Você é o chaveiro, ué, do centro ali, do soio. Sim, senhor. Pois não, você precisa de alguma coisa. Pega os documentos seus, por favor. Na hora que eu vou no documento, eu percebi. Meu documento fica ali no tapa-sol ali. Não tinha o tapa-sol. Pô, você sabe o que houve? Aí você começa a perceber, não tinha o tapa-sol. O carro idêntico, mesmo ano, mesmo modelo. Tava na frente do meu. Você ligou o carro errado, Valir? Saí no carro errado. Eu saí no carro da frente. Você conseguiu com a sua chave? É, um antigamente, os primeiros. Hoje não, porque são codificados. Mas antigamente você ligava um com qualquer outra quanta chave. Eu já fiz isso em outros carros trabalhando. Eu já abri o carro dos outros para consertar errado. Bom, mas não faz parte da história. Bom, enfim, parei. Ele veio e pediu o documento. Ele já fez de sacanagem. Eu acho que ele percebeu que era um erro. Isso, Valir. Só o superpoder do chaveiro, o cara ligou o carro errado. E voltando, é tipo assim. Aí, ó, dá a meia volta ali. Vamos para o lugar que você pegou o seu carro. Seu carro está lá. Tem a dona, ela está chorando. Está desesperada. É o carro da vida dela. Ela só tem ele. Ela já melou tudo. Aí, dei a meia volta e eles voltaram atrás. Vamos lá, entregamos o carro para a gente. Ela me beijou, cara. Ela deu beijo no rosto. Ela joelhou, rezou. De tanto que ela era apaixonada com o ninho dela. Vamos agora para o quadro Mural das Coisas Boas vs. Mural das Coisas Boas vs. Mural das Coisas Ruins. Ó, você que está em casa, nunca mais compre carro velho sem conferir o Mural das Coisas Boas vs. Mural das Coisas Ruins do Cheio de Graça, porque é atualizado pelos melhores e maiores especialistas e transeuntes do trânsito brasileiro. Qual é o seu sonho de consumo hoje? Se você pudesse comprar qualquer carro. Ah, eu compraria da Fiat. Meu sonho já, assim, um pouco mais acima, eu compraria a Fiat Toro. Ó, vamos fazer. Vai nisso? Sim. O carro você tem saudade, você tem que comprar ele de novo. Meu primeiro? Fusca, velho. É mesmo? É. Não sei Fusca, né? E agora aqui no Mural das Coisas Ruins, o carro você tem que você não quer ver ele nem os primos pintados, nem de ouro. É, eu estou de cabeça, moça. Com a Fusca que eu tive. O Fusca também? Qual o carro você teve que todo mundo queria comprar? Ah, sim. Que todos paravam e falavam assim, é de Cadete, né? Cadete? Cadete é um carro, né? E qual o carro você teve que achou que não ia vender nem por reais atrás? Eu tive um Chevette, que não é um carro ruim, porém a minha esposa, que na época era namorada, bateu umas quatro vezes com ele, ele ficou muito ruim, aí ninguém queria romper, não. Mas não é culpa do Chevette, né? Sonho de consumo, senhor. Ah, o meu sonho é um Velocity. É mesmo? Atenção, você que quer vender um Velocity, que eu achou um abombrador, hein? Vai, pai, dá uns 20, né? Vai, vai. Porque nós não tem dinheiro, não. E, Vanício? Fala aí, Marcos. Trabalharia com outro carro que não? Não, não tem carro. Eu vou contratar uma psicóloga pra tirar o um da minha cabeça. E agora com o novo, o que vai fazer nesse carro? Ah, não serve. Problema é que eu fico procurando um, eu troco, porque eu fico usando... Você quer comprar o meu? Ah, o shopping. Bom, a minha, no meu esquema, é procurar mais um pouquinho. Eu tô com um dormidor, tô caçando um dormidor 13. Por quê? Porque pra trabalhar não pode ser um carro, entre aspas, mais velho. Mas pra lá, melhor. E esse foi o Cheio de Graxa sobre um dos maiores e melhores projetos da indústria automotiva da história, uma fábrica de paixões e de histórias. Até semana que vem. Muito obrigado, senhoras e senhores.